O debate da Band foi destaque pelo mundo. O nosso colunista para assuntos internacionais, Jamil Chad, comenta a repercussão da imprensa internacional. Essa eleição no Brasil é de interesse mundial, isso sem nenhuma dúvida. E principalmente, claro, por conta da dimensão que o Brasil representa em tantos assuntos, na economia, na questão justamente regional, da estabilidade regional, na questão do meio ambiente. Enfim, o Brasil tem um papel ou de protagonista ou um papel bastante importante, que obviamente faz com que essa eleição tenha um interesse internacional. Também, claro, por conta da tensão que existe hoje no Brasil. Isso também gera essa atenção internacional. E hoje, pela manhã, depois do debate que já tinha acontecido hoje, basicamente pelo fuso horário, já era segunda-feira aqui na Europa, vários dos jornais europeus destacaram, entre as suas principais notícias, justamente o debate de ontem. Por exemplo, na França, o Le Monde, o Le Figaro e outros jornais deram bastante destaque para justamente o debate, falando, e aí principalmente, sobre o enfrentamento, foi a palavra que usaram, entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo os jornais, e esse foi talvez o tom mais recorrente nos jornais franceses, houve uma acusação mútua de que cada um estaria mentindo. Essa, por exemplo, foi o destaque que deram os jornais franceses. Os jornais franceses também destacaram o fato de que a Amazônia e o meio ambiente foram citados também durante o debate. Lembrar, no caso europeu, a questão do meio ambiente também é bastante fundamental, inclusive para a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia, ou seja, os europeus estão, sim, de olho nisso. Já o Financial Times, que é, obviamente, a referência mundial no que se refere ao mercado financeiro, e também os tomadores de decisão sobre a economia mundial, ele também falou de um debate acalorado entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas indicou que, pelo menos na avaliação do jornal, que Bolsonaro teria sinalizado qual vai ser o tom da campanha nas próximas semanas, principalmente em relação ao ex-presidente Lula, ao tratar justamente da corrupção. Isso, claro, chamou a atenção também da empresa internacional. Um outro exemplo, no caso da Bloomberg, a Bloomberg também apontando para os golpes, que foi também a referência entre os dois principais candidatos, e destacando que, infelizmente, apesar das várias horas de debate, não ouvimos propostas concretas sobre como lidar com vários dos problemas brasileiros. Enfim, pelo menos a avaliação da agência Bloomberg também serve de referência no mercado financeiro.